E fala rapaziadinha, passando aqui no começo do vídeo, mano Tô trazendo o CFMobile pro canal aí, já é o segundo vídeo jogando, dessa vez é jogando, tá ligado? Não consegui configurar 100%, vocês vão ver ainda que eu tô com muita dificuldade Mas assim que eu tiver configurando 100%, vou tá trazendo um videozinho ensinando pra vocês Como configurar ele pra PC E é isso daí, rapaziada Alguns comentaram aí, falaram Ah, você vai levar ban jogando pelo PC Mano, eu já até entrei em contato com os desenvolvidores do jogo Os caras já me mandaram e-mail pra parceria E eu posso jogar de boa pra gravar, tá ligado? Então, espero que vocês curtem o vídeo Deixa o like aí pra eu saber se vocês estão gostando Se inscreve no canal se vocês não for inscrito E quem quiser me adicionar, só tá mandando o convite aí Que eu vou tá deixando meu ID na descrição Valeu, rapaziada, fui! Que vamo, aquele PDzinho, aquele PDzinho suave aqui no CF Mobile, filho Vamo que vamo aqui ruxando aqui na missão concluída Pô, mano, 2x1, né? É covardia Agora é 3x3, rapaziada Vamo ruxar aqui Tomo de M4, tá ligado? Vamo trocar o bag aqui, mano Vamo pegar aqui A Alp Não, não apareceu ninguém Vamo ruxando aqui, filhão Caraca Demo mole Não consegui mirar Não sei pra que eu fui botar Alp Vamo ter lá nosso time Toma, capacete, maluco Pegou o cara off Mas tudo bem Tudo bem PDzinho Rapaziada, eu quero trazer ranqueado aqui, mano Mas o que que acontece? Quando eu entro na ranqueada aqui pelo emulador Tá bugando Eu não consigo atirar Eu tenho que conseguir configurar E é muito complicado Vocês pensam que é fácil de configurar pro PC? Não é complicado Muita gente aí tá tentando configurar Eu tava conversando com o soldado Tava conversando com outros caras aí Que tão querendo trazer vídeo deles E os caras também ainda não conseguiam configurar 100% Mas assim que a gente conseguir Os videozinhos vai ficar brabo O ping tá 42 Vamo que vamo, GG pro nosso time Trocar de bolsa aqui agora E não, GG pro nosso time não Essa 4 foi plantada Agora que fui ver Ah, onde o maluco que a Marota tá? Jonathan joga, tá? Ó Stay for Hum, tomou Tomou, filhão Vamo trocar de bolsa aqui Que Derome livre, filhão De M4 a gente A gente garante mais De Alpe Que eu não vou conseguir jogar não Já vi Já vi que não vai ser fácil E tá no modo automático Pra atirar sozinho Toma Toma na testa Toma na testa Ó Hum, pinei Calma Outro kill é meu Outro kill é meu Ah, o cara papou meu kill, mano O cara papou meu kill, mano É na moral mesmo Deve tá aqui? Tá aqui não Já vai bugando o passo aqui já Ó Já deve tá dentro do B aqui, ó Aqui, falei? Ah, ah, ah GG, easy, filho Missão concluída A gente vai carregar, filho Três killzinhos agora Mac Traff Três killzinhos Vou ruxar ali pelo corredor B Ali agora Que com certeza ele vai tá Passagem meio Eles tão Tão ficando mirado lá no corredor A Já dei aquele pulinho do Ganso aqui Eu posso tomar de Alpe pra cá Já miei Ó Já miei Peguei Calma Calma Peguei de novo Filho, pode ir lhe vindo, filho Pode ir lhe vindo Que o pai vai Que o pai vai dar bala fácil Bota a cara Bota a cara aqui Vem Bota o capacete Hum, deu ruim Ah Dei mole, dei mole 50 50, tio Já ia apertando o Enter aqui Dizendo Parecendo que tem chat Acho que tem chat sim Mas eu não sei o chat Vamos que vamos Mano, se vocês gostarem de vídeo assim Mano, deixa o like aí Se vocês tão gostando Já deixa aí nos comentários aí Pra mim tá trazendo mais vídeo pra vocês E tomo-lhe junto, rapaziada O gráfico não vai ficar 100% Mas eu renderizei Na qualidade full aí Pra tentar ficar O melhor Tá ligado O moleque tá lá na Mano, o moleque tá Tá fazendo o que, mano O moleque tá na B, mano O cara tá na B É porque eu não sei Passar a Cal aqui Nem sei se dá pra passar a Cal Essa SL Zinha aí É a Scarlet Ultimate Silver Ela Falei o nomezinho dela ali E toda partida que eu entro Tá tipo assim Pra Pra atirar Como é que se diz aqui Pra atirar Como É disparo seguido É Movendo Movendo Mirar e disparar Vou botar esse daqui Pra me ver como é que é Disparo fixo Eu não sei configurar 100% ainda Entendeu Perdemos esse round Tá 2x2 São 5 rounds Vamos ver aqui Como é que funciona Desse jeito aqui Não Vou deixar do outro jeito mesmo Aqui do outro jeito Eu já tô mais acostumado É a opção da sala Tá ligado É você só posicionar a mira No cara E ele atira Disparo automático Se eu não me engano O moleque vai tá de AWP Aqui no corredor, mano Ó Ó Tô sem colete Calma Toma Toma na testa 22 de HP Eu mato e eu morro Ó Ah Tomei 85 Ele tava de AWP Se ele não tivesse de AWP, filho Filhão Corredor B Porque eu não sei passar a calma Acho que não dá pra passar a calma O molequinho de deserto e camo Vai, menor Quebra Amassa ele Mano, o jogo ficou muito da hora Gostei da jogabilidade Vou tá deixando o link na descrição Aí pra quem quiser baixar E eu vou tá Acho que eu vou Fazer livezinho no meu segundo canal lá também Quem quiser, tá ligado Assistir Vai tá no Primeiro link da Da descrição Deixa eu fechar a porta aqui Filho Que é uma barulheira do caralho Aqui em casa Caiu? Ih, mano Caiu, mano Ah Não acredito Que minha net Sacaneou Não, mano Não acredito Rapaziada Porra Então é isso daí Travou Não sei o que aconteceu Tá ligado Espero que tenham gostado do vídeo Porra Faltava pouquinho pra acabar Se você gostou do vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal A gente vai tá trazendo mais vídeo Valeu Fui Rapaziada Passando no final do vídeo aqui Quero pedir uma ajuda pra vocês Pra eu Esse canal aqui SR Ninja Ah, Nunes Por que você quer pedir ajuda pra esse canal? Mano Esse moleque sempre me fortalece Com o donate Super chat na live É isso Eu tenho que agradecer a ele Obrigado aí Meu mano Ninja Vou tá deixando aí no primeiro link da descrição Quem puder Tá passando aí no último live Na última live dele Ele faz live aí E tá comentando Vim pelo Nunes E se inscrever no canal do cara Vai me ajudar muito Vai ajudar o moleque Então é isso daí Rapaziada Espero E conto com a ajuda de vocês Tá com lag no jogo? Travamento? Oscilações de ping? Passa no primeiro link da descrição aí 15% de desconto Você usando o meu cupom STITLAG aí Recomendo Galera Passa lá Rapaziada Precisando de um zp rápido e seguro Passa lá no meu mano Onix lá Crédito pra Steam Tudo qualquer tipo de jogo Zula League of Legends Crossfire Passa lá o contato dele na descrição E fala que veio pelo Nunes Valeu família Think I can fly Think I can fly When I'm with you My arms are white Catching fire As the wind blows I'm a bad I'm rich enough for pride I see a billion dollars in your eyes